Olá meus amores, eu sou a Carla Cristina e a nossa aulinha de hoje é esse maravilhoso caminho de mesa delicado. Vamos lá para as medidas. O nosso caminho de mesa ficou com 1,15m de comprimento. 1,15m de comprimento, de biquinho a biquinho. Agora de largura, de biquinho a biquinho, ele ficou com 40. De biquinho a biquinho, 40 de largura, certo? Logo eu vou falar em gramas quanto eu gastei aqui no meu caminho de mesa delicado, bem econômico. Agora eu vou mostrar aqui bem de pertinho, meus amores, todos os detalhes. Olha que lindo esse caminho de mesa delicado. Olha aqui, ó. Que lindo. Que trabalho maravilhoso e fácil de confeccionar, que é bem importante. Uma base fácil, rápida de confeccionar. Olha que lindo. E com o caimento maravilhoso. Eu estou encantada com o resultado deste trabalho. Olha que lindo. Olha que lindo. Encaixa tudo perfeitamente. Vamos brincar com os fios, com as cores. Eu tenho certeza, meus amores, que vocês vão se encantar por mais este trabalho. Então, vamos lá para a nossa lista de materiais. Vamos lá, meus amores, para a nossa lista de materiais aqui do nosso maravilhoso caminho de mesa delicado. Eu utilizei aqui Barroco Maxi Color, fio 6 da Círculo, tá? Esse novelhinho aqui de 400 gramas. A cor aqui que eu utilizei é o 6085. Observem que sobrou aqui bastante do novelhinho de 400 gramas. Utilizei apenas 300 gramas, tá? Apenas 300 gramas. Então, sobrou aqui, ó, bastante. Vou precisar também do fim canto da Círculo. Apenas sobrinhas, tá? Para fazer aqui esse detalhe, ó, do biquinho de acabamento. Ó, fim canto dourado. A cor aqui, ó, é o 7577. Vamos precisar da agulha de tapeçaria número 14, agulha soft 3,5, é uma tesoura para os nossos arremates. Agora, vamos lá para o nosso passo a passo. Então, meus amores, vamos dar início aqui ao nosso maravilhoso caminho de mesa. Vou fazer aqui, ó, minha laçadinha, como de costume, dessa forma aqui. E agora, vou trabalhar o meu cordão de correntinhas, certo? Agora aqui, meus amores, eu vou fazer um total de 142 correntinhas. Então, vamos lá. Trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez. Vou trabalhar aqui um total de 142 correntinhas e eu já volto. Prontinho, meus amores, vou mostrar aqui bem certinho, ó. Trabalhei aqui o meu cordão com 142 correntinhas, tá? 142 correntinhas ficando dessa forma. 142 correntinhas. Agora, vamos lá, vamos prestar bastante atenção. 142 correntinhas. Observem aqui, eu vou laçar e agora eu vou contar, ó. Vou contar, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze. Vou na décima sexta, ó. Vou na décima sexta correntinha e vou trabalhar um ponto alto. Ó, na décima sexta correntinha e eu trabalhei aqui um pontinho alto, certo? Ó, na décima sexta, meu pontinho alto. Agora, eu faço seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Vou pular seis correntinhas, tá? Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na sétima, introduzo e faço aqui um ponto alto. Dessa forma. Seis correntinhas, pulei seis de base. Vou fazer, novamente, seis correntinhas aqui com todos vocês. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, pulo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou na sétima. Na sétima correntinha, introduzo e trabalho aqui um ponto alto. Sempre assim. Seis correntinhas. Pulo seis correntinhas de base. Na sétima, faço um ponto alto. Até o final do meu cordão e logo volto. Vamos lá, meus amores. Ó, vou finalizar aqui, ó. E encaixa perfeitamente, ó. Vou fazer aqui o último espacinho. Fico com um total de dezenove, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Na última correntinha, faço meu pontinho alto. Fechando aqui, ó. Vou pular seis. Fiz seis correntinhas. Na última aqui, ó. Um ponto alto. Bateu certinho. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, meu ponto alto. Bateu tudo certinho. Vamos conferir aqui. Fico com dezenove espacinho. Ó, um, ó. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezenove, dezenove, dezenove espacinho, certo? E vamos lá dar continuidade. Dezenove espacinho. Bateu tudo certinho. Dezenove espacinho. Agora, vamos dar continuidade. Vamos subir aqui, meus amores. Três correntinhas. Ó, uma, duas, três. Três correntinhas aqui, certo? Essas três correntinhas aqui, vai fazer a vez aqui, de um pontinho alto. Combinado? Vou fazer aqui, mais três correntinhas, ó. Uma. Duas, três. Nesse ponto aqui, atravessado, vou trabalhar, ó, um ponto baixo. Ó, dessa forma. Subo três correntinhas. Uma, duas, três. Certo? Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Exatamente aqui. Introduzo e trabalho aqui, ó. Um ponto alto. Ó. Olha como tá ficando aqui, ó, o meu trabalho. Pra não ficarmos com dúvidas. Tô mostrando bem devagarinho todos os detalhes. Dessa forma, vocês não vão ficar com nenhuma dúvida. Certo? Agora, esse fiozinho aqui, depois, é só fazer o arremate, como de costume, tá? Com a agulha de tapeçaria, é só vir escondendo. Faço aqui, ó, três correntinhas, ó. Uma, duas, três. E aqui, ó. Ó. Aqui, ó. No meio aqui, ó. Um baixo. Faço três. Ó. Olha como fica. Esse fiozinho aqui, meus amores, ó. É só depois fazer o arremate. Combinado, ó. Coloquei aqui, ó. Pra vocês verem exatamente. Esse fiozinho aqui, depois, é só fazer o arremate. E agora aqui, ó. Ponto alto, ó. Na direção do ponto alto. Pontinho alto. Ó. Certo, ó. Ó. Coloca assim, que aí vocês visualizam perfeitamente. Três correntinhas. Bem fácil a execução desse caminho e fica um efeito maravilhoso. Aqui, ó. Um baixo. Três correntinhas. Mais ponto alto na direção do ponto alto. Ó. Encaixa certinho. Olha a perfeição. Vou fazer aqui, mais uma vez, bem de pertinho. Faço. Três correntinhas, ó. E aqui, ó. Faço meu ponto baixo. Ó. Três correntinhas. Laço. E aqui, ó. Ó. Mesmo local que eu trabalhei o ponto alto. Ponto alto. Vou trabalhar assim. E quando chegar lá no final, eu retorno. Olha que lindo que fica aqui. Ó. Quando chegar lá no final, eu volto. Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó. Fica dessa forma. Olha que perfeição. Tudo certinho. Agora, eu vou repetir o que eu fiz aqui, ó. Nessa pontinha, eu vou repetir aqui. Então, vamos lá. Ó. Aqui, eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Três correntinhas. Três correntinhas e repete aqui, seis. Certo? Então, vamos lá. Ó. Faço. Uma, duas, três. Três correntinhas aqui. Vem aqui no meio. Um baixo. Ó. Uma, duas, três. Três. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Ó. Na sétima correntinha aqui, ó. Só marcar certinho. Na sétima, um ponto alto. Ó. Coloca o marcadorzinho pra facilitar. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Na sétima, é só trabalhar um pontinho alto. Tá? Na sétima correntinha, é só trabalhar um pontinho alto. Combinado? Ó. Na sétima, é só trabalhar um pontinho alto. Faço aqui, uma, duas, três correntinhas. Vem aqui no meio, ó. Ó. Aqui no meio. Onde tem aqui essa correntinha? Um ponto alto. Subo três. Uma, duas, três. Ó. Ó. Ponto alto. Aqui na correntinha, no meio. Fiz um ponto baixo. E aqui nessa correntinha, ó. Vou introduzir. E vou trabalhar aqui, ó. Mais um ponto alto. Ficando, ó. Dessa forma aqui, meus amores. Vou aproximar aqui. Vou aproximar aqui um pouquinho, ó. Isso. Ponto alto, três correntinhas. Ponto baixo, três correntinhas. Pontinho alto. Certo? Ó. Olha aqui. Agora, eu faço três correntinhas. Três correntinhas. Três correntinhas. Aqui, ó. Um baixo. Três correntinhas. Sempre assim, meus amores. E aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Pontinho alto sobre ponto alto. Ó. Olha aqui, meus amores, como fica. Olha a perfeição. Ó. Ponto alto, três correntinhas. Pontinho baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Ó. Certo? E agora, é só seguir a mesma dinâmica. Ó. Três correntinhas. Ó. Um baixo. Três correntinhas. Pontinho alto. Fazer mais uma vez. Ó. O que eu faço de um ladinho, vou repetir do outro. Três correntinhas. Pontinho baixo. Ó. Laçando sempre assim. Três correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Até o final da carreira. E eu logo volto. Olha como fica. Bem certinho, ó. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Olha que lindo que fica aqui o meu trabalho. Bem certinho. Bem certinho. Encaixa tudo perfeitamente. Vamos finalizar aqui a carreira. Uma, duas, três correntinhas. Uma, duas. Na terceira, finalizo com baixíssimo. Finalizou perfeitamente. Agora aqui, ó. Agora aqui, ó. Vou subir, ó. Uma, duas, três correntinhas. Certo? Três correntinhas aqui. Faz a vez de um ponto alto. Faço mais três correntinhas. De espaço. Vou laçar. Vou voltar no mesmo espaço aqui, ó. E trabalho um ponto alto. Ó, formou aqui um vezinho. Certo, ó. Formando aqui um vezinho. Agora eu faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas de espaço. Agora aqui, ó. Nesse ponto alto aqui, meus amores, ó. Nesse ponto alto aqui, ó. Tem essas três correntinhas. Nesse pontinho alto aqui, eu vou trabalhar meu vezinho. Esse vezinho. Um ponto alto. Ó. Três correntinhas. E um ponto alto. Dessa forma, ó. Certo? Vamos lá. Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. No ponto alto, trabalho. Ó. Um ponto. Três correntinhas. Um pontinho alto. O meu vezinho. Ó. Já tem um, dois, três. Nesta carreira, eu fico com quatro, tá? Eu faço aqui, ó. Antes de finalizar a carreira, o quarto, ó. Tem um, dois, três. O último, eu faço aqui nesse ponto alto. Aí, fecho os quatro, tá? Agora, vai mudar um pouquinho. Faço seis. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. E agora... Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Dessa forma. Vou mostrar mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Vou fazer mais uma vez. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto, ó. Pego bem aqui, ó. Sobre ponto alto. Sempre assim. Seis correntinhas, pontinho alto. Ó. Olha que lindo. Ó. Fica dessa forma o meu trabalho. Já tenho um, dois, três pontinhos altos. Quando chegar lá no final da carreira, eu volto pra mostrar aqui. E fala a quantidade de pontos altos que eu vou ficar no meu caminho de mesa. Vamos lá? Então, meus amores. Fiquei com um total de dezesseis pontos altos, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis. Dezesseis pontos altos separados por seis correntinhas. Dezesseis pontos desse ladinho, dezesseis desse aqui, certo? E agora aqui, ó, vou repetir esses quatro vezinhos aqui. Então, vamos lá. Seis correntinhas no ponto alto aqui, ó. Fiz os dezesseis pontos altos, tá? Dezesseis separados aqui pelas seis correntinhas, tá? Agora aqui, eu vou fazer minha repetição. De um ponto, três correntinhas, um ponto. Meu primeiro vezinho, fico com quatro. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Sempre no pontinho alto, ó. No ponto alto, ó. Faço um ponto. Três correntinhas, um ponto alto. Dessa forma. Repete seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. No pontinho alto, ó. Um ponto. Três correntinhas, um ponto. Já tenho. Um, dois, três. Sempre intercalados aqui por seis correntinhas. Deixa eu fazer esse pontinho alto novamente, ó. Pra ficar bem certinho, ó. Faço seis correntinhas. Três, quatro, cinco, seis. Vou aqui no ponto alto, ó. Trabalho um ponto. Três correntinhas. Meu pontinho alto. Fiquei com quatro. Bem certinho. Cai tudo na mesma direção. Um, dois, três, quatro. Certo, ó. Um, dois, três, quatro. Seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço, ponto alto sobre ponto alto. Ó, meu primeiro. Faço seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto sobre ponto alto. Meu segundo. Faço um total de dezesseis pontos separados aqui por seis correntinhas. Correntinhas. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Fiz aqui dezesseis pontos altos, ó. Encaixa certinho. Agora aqui vou fazer o último vezinho, fechando os quatro, ó. Um, dois, três. E aqui vou fechar o meu último quarto. Um ponto alto. Faço aqui as três correntinhas. Meu pontinho alto. Ó, meu vezinho. Certo? Faço aqui seis correntinhas. Ó, três. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Finalizo aqui, ó. Conto uma, duas, na terceira, com o baixíssimo. Fechou perfeitamente, ó. Bateu tudo certinho. Ó, agora vamos lá para a próxima carreira. Vou subir aqui, ó. Três correntinhas, que faz a vez aqui de um ponto alto. Certo? Vou fazer aqui mais três. Ó, uma, duas, três. No espacinho aqui, ó, de três correntinhas, um pontinho baixo. Subo três. Ó, ficando dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Novamente, três correntinhas. Agora aqui, ó. Onde eu tenho aqui, aí, seis correntinhas. Um baixo. Subo três. Uma, duas, três. Ó, observem que é sempre essa mesma repetição. Ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. Vamos lá. Ó, onde tem aqui as três correntinhas. Um baixo. Subo três. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Olha como tá ficando aqui, ó. O meu trabalho, ó. Pra vocês visualizarem. Perfeitamente. Perfeitamente. Eu vou colocar assim, ó. Que aí não vamos ficar com dúvidas. Certo? Um baixo. Novamente. Três correntinhas. Ó. Uma, duas, três. Aqui, ó. Um baixo. Subo três. Ponto alto. alto. Ó. Faço três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Olha como vai ficando aqui, ó. Bem lindo o meu trabalho. Olha que perfeição. E agora aqui, ó. Nessa parte aqui reta. É só fazer, ó. Essa dinâmica aqui, ó. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ó. Vou mostrar mais uma vez. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Sobre ponto alto. Sempre assim, meus amores. Nessa parte reta. Quando chegar lá na outra pontinha, eu retorno. Meus amores, voltei aqui rapidinho. Só pra mostrar aqui. Mas é só repetir o que fiz ali naquela pontinha. Vou repetir aqui. E aqui, ó. É só repetição, tá? Meus amores. Então, é só olhar o que fizemos aqui. Em todo esse comprimento. Repete aqui. Fica bem fácil. Ó. Ponto alto sobre ponto alto. Três correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Vamos lá. Três correntinhas. Ó. Ponto baixo. Três correntinhas. Pontinho alto. Sempre assim, tá? Meus amores. Aqui em todo o contorno. E aqui, ó. É só repetição. Tá? Mostrei aqui só pra não ficarmos com dúvidas. Vou concluir e logo eu volto. Prontinho, ó. Só pra não ficarmos com dúvida. Fiz aqui, ó. Dessa forma. Agora, eu vou fazer aqui a parte do comprimento. Ó. Fiz toda aqui, ó. A parte aqui dos vizinhos, tá? Agora aqui, meus amores, ó. O comprimento é bem fácil. Três correntinhas. Pontinho baixo. Três correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Três correntinhas. Pontinho baixo. Três correntinhas. Ponto alto sobre ponto alto. Logo, retorno com todos vocês. Prontinho. Vamos finalizar aqui a carreira e darmos continuidade. Três correntinhas. Finaliza aqui, ó. Uma, duas aqui na terceira. Com baixíssimo. Certo? Vou subir aqui seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Volto aqui no mesmo espacinho. Um pontinho alto. Formando aqui o meu Vzinho. Ó. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Vou aqui no ponto alto. Ó. Pontinho alto. Três correntinhas. Três correntinhas. Pontinho alto. Olha, meus amores. Faço seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vou aqui, ó. Um pontinho alto. Três correntinhas. Meio pontinho alto. Meu pontinho alto. Já tem três Vzinhos. Um, dois, três. Vou fazer aqui esse contorno juntamente com todos vocês. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Vou aqui no ponto alto. Um ponto. Ó. Três correntinhas. E um pontinho alto. Vou ficar com quatro Vzinhos. Ó. Um, dois, três, quatro. Quatro Vzinhos. Certo? E agora, seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Aqui, ó. No ponto alto. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ó. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto. Sobre ponto alto. Na parte aqui do comprimento, é sempre dessa forma, tá? Meus amores, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ponto alto. Sobre ponto alto. Ó. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Ó. Um, dois, três, quatro Vzinhos. Ó. Quatro Vzinhos, tá? Um, dois, três, quatro. E agora aqui, eu vou contar só os pontos altos. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, dezessete, dezoito, dezenove, vinte. Um, dois, três, quatro Vzinhos, tá? E repete vinte pontos altos, tá? Sempre separados aqui por seis correntinhas. Então, bate tudo certinho. Vou fazer aqui meus vinte pontos. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Já trabalhei aqui meus vinte pontos, tá? Vinte pontos altos, vinte desse ladinho e vinte aqui. Quatro Vzinhos, tá? Quatro nessa pontinha, quatro ali naquela pontinha. Encaixa tudo perfeitamente. Agora aqui, ó. Finalizei na terceira correntinha com o baixíssimo. Seis e finalizei aqui, ó. Seis correntinhas. Finalizei aqui na terceira com o baixíssimo. Subo seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. Seis correntinhas. Vem aqui, ó. No espacinho, embaixo. Subo três. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Vamos lá. Eu mostro um ladinho, é só repetir do outro, tá? Três correntinhas. Pontinho baixo. Três correntinhas. Ó. Ponto alto. Três correntinhas. Pontinho baixo. Três correntinhas. Meu pontinho alto. Vamos lá. Três correntinhas. Pontinho baixo. Todo o contorno, meus amores, ó. Ponto alto. É sempre dessa forma, ó. Onde eu tenho aqui a parte do Vzinho, ó. Pra vocês verem, ó. Sempre assim. Vou fazer aqui o contorno, que aí não vamos ficar com dúvida. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Três correntinhas. Ó. A dinâmica aqui é bem fácil, tá? Deixa eu só tirar aqui um pouquinho. Por isso que eu não estou fazendo os dois lados. Porque é só repetição. Então, não há necessidade de ficar repetindo, meus amores, tá? Ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Pontinho alto. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Pontinho alto. Ó. Fiz aqui, ó. Todo o contorno. Olha como fica. Olha que lindo. Olha, meus amores. Deixa eu colocar assim, ó. Que aí vocês vão visualizar perfeitamente. E aqui, ó. Na parte, ó. Reta. É só trabalhar. Três. Pontinho baixo. Três correntinhas. Ponto alto. Sobre ponto alto. Sempre assim. Três. Pontinho baixo. Três correntinhas. Pontinho alto. Ó. Sempre assim. Vamos lá, então? Prontinho, meus amores. Só pra vocês verem aqui desse ladinho como fica, ó. Só pra não ficar dúvidas. Eu gosto de mostrar, ó. Na parte aqui, ó. Dos vezinhos, ó. São quatro vezinhos, tá? Então, ó. Bem aqui na parte dos vezinhos. Vamos prestar bastante atenção aqui, ó. Isso. Ó. Na parte aqui dos vezinhos, ó. Um, dois, três, quatro. Deixa eu colocar assim, que aí fica mais fácil. Isso. Na parte aqui dos vezinhos, tá? Meus amores, ó. Sempre assim. Olha que lindo que fica aqui. Ponto alto. Três correntinhas. Ponto baixo. Três correntinhas. Pontinho alto. E aqui na parte reta. Três correntinhas. Ponto baixo. Ponto alto sobre ponto alto. Já volto com o meu caminho de mesa. Tá? Concluída aqui mais esta carreira. Vamos lá. Finalizar aqui mais uma carreira. Finaliza aqui, ó. Uma, duas, né? Uma terceira correntinha com baixíssimo. Agora, vamos prestar bastante atenção. É bem fácil, tá? Essa carreira. Vou fazer aqui, ó. Três correntinhas. Que faz a vez de um ponto alto. E mais seis. Então, vou fazer aqui um total de nove. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove correntinhas. Certo? E vou aqui no ponto alto, ó. Um ponto alto. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Ficando dessa forma. Novamente, meus amores. Eu vou trabalhar aqui, ó. Seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Laço ponto alto sobre ponto alto. Ó. Vamos lá. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Essa carreira é bem fácil. É somente de correntinhas e ponto alto. Ó. No ponto alto. Ponto alto. Ó. Vou fazer aqui mais uma vez. Vamos lá. Trabalho aqui, ó. Seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. Pontinho alto sobre ponto alto. Sempre assim. Ó. Na parte reta ali, eu mostro. Ó. Fiz todo o contorno. Observem que é sempre da mesma forma. Sempre assim, ó. Pontinho alto sobre ponto alto. Seis correntinhas, ó. E aqui na parte reta, da mesma forma. Seis correntinhas, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Ponto alto sobre ponto alto. Ó. Novamente, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Laço. Ponto alto sobre ponto alto. Olha que lindo que fica aqui. Eu vou trabalhar assim, meus amores, por toda a carreira. E logo retorno com todos vocês. Vamos lá, meus amores, ó. Foi sempre dessa forma. Ponto alto sobre ponto alto. E seis correntinhas. Por toda a carreira, ó. Encaixa perfeitamente, ó. Tudo certinho, tá, meus amores? Aqui, ó. Uma, duas. Aqui na terceira. Eu introduzo e faço aqui um baixíssimo. Na terceira correntinha, finalizei com baixíssimo. Agora, ó. Vou aqui, ó. Para o próximo espacinho, ó. E vou trabalhar aqui, ó. Um ponto baixo. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontos baixos, ficando dessa forma. Seis pontinhos baixos, correto? Seis pontos baixos. Pulo ponto alto, vou na alcinha aqui. Repete seis. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontinhos baixos. Sempre assim. Pulo meu ponto alto, vou aqui onde tem as seis correntinhas, faço seis pontinhos baixos. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Seis pontinhos baixos. Vou trabalhar assim por toda a carreira e logo volto. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Seis pontinhos baixos, ó. Encaixou perfeitamente. Olha que lindo. Agora, eu vou finalizar aqui, ó. Com baixíssimo, ó. Dessa forma. Vou subir aqui, ó. Duas correntinhas, que faz a vez aqui de um meio ponto, tá? E agora, eu vou pegar sempre na alcinha de trás. Só numa alcinha. Vou trabalhar um meio ponto alto. Pegando na alcinha de trás, como eu faço meio ponto? Eu tiro tudo. Ó. Dessa forma. Laço, pegando na alcinha de trás. Eu tiro tudo. Ó. Dessa forma. Pego numa alcinha de trás. Laço. E eu tiro tudo. Novamente, ó. Pegando na alcinha de trás. Eu tiro tudo. Vamos lá. Sempre assim, meus amores, ó. Por toda a carreira do meu caminho de mesa. Deixa eu ver se tá focando bem, ó. No meio ponto. Ó. Bem aqui, ó. Laço. Pegando aqui na alcinha de trás, ó. E eu tiro tudo. Por toda a carreira. E logo volto com todos vocês. Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui toda a carreira de meios pontos. Pegando na alcinha de trás. Agora, vamos finalizar aqui a carreira. Ó. E vamos dar aqui continuidade. Isso. Vamos finalizar aqui, ó. Ó. Finalizar aqui na segunda correntinha com o baixíssimo. Certo? Ó. Fechou perfeitamente. Finalizei aqui na segunda correntinha com o baixíssimo. Um baixíssimo. Ó. Um. Dois baixíssimos. Três baixíssimos. Fiz três baixíssimos aqui. Agora, eu vou trabalhar. Ó. Fiz três baixíssimos. Vou fazer aqui uma correntinha pra dar altura. E vou para o próximo ponto. Um baixo. Tá? Só pra ficar bem aparente aqui esse ponto baixo. Três baixíssimos, tá? E fiz aqui, ó. Uma correntinha. Um ponto baixo. Pra ficar bem aparente aqui, ó. Esse pontinho baixo. Combinado? Então, ó. O meu pontinho baixo. Três baixíssimos. Três baixíssimos. E um ponto baixo. Agora, eu vou trabalhar aqui cinco correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco correntinhas. Vou pular três de base. Um, dois, três. Pegando aqui nas duas alcinhas, ó. Um baixo. Minha primeira alcinha. Pulando três de base. Um, dois, três. Vou fazer cinco. Uma, duas, três, quatro, cinco. Pulo três de base. Um, dois, três. Vou no quarto. Um baixo. Minha segunda alcinha. Pulando três de base. Novamente. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular três. Um, dois, três. Vou no quarto. Aqui, meus amores. Eu tenho uma, duas, três. Eu vou fazer um total de onze alcinhas. Depois, eu vou completar aqui. Mas, agora, eu vou trabalhar onze alcinhas pulando três de base. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Trabalhei aqui onze alcinhas, tá? De cinco correntinhas pulando três de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze. Onze alcinhas, tá? Depois, eu vou completar aqui, ó. Totalizando treze. Onze alcinhas. Agora, aqui, ó. Vou aproximar. E vai mudar um pouquinho a dinâmica. Observe onde caiu aqui, pra vocês verem se vocês estão exatamente onde eu estou. Ó. Aqui, um, dois, três. E eu estou aqui, ó. Ó. Nessa direção aqui. Ó. Tem meu pontinho baixo aqui, meu meio ponto, eu estou aqui. Agora, eu trabalho. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Agora, meus amores, eu vou pular quatro de base. Ó. Um, dois, três, quatro. Vou no quinto. Ó. Cinco correntinhas e eu vou pular quatro de base. Minha primeira alcinha é que eu vou pular quatro de base. Vou deixar aqui marcadinho. Minha primeira alcinha é que eu pulei quatro de base. Certo? Vou trabalhar aqui cinco. Ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Pulo quatro de base, ó. Um, dois, três, quatro. Vou no quinto. Pulei novamente, ó. Um, dois, três, quatro. De base. Vou fazer aqui mais uma vez. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular quatro de base, ó. Um, dois, três, quatro. Vou no quinto. Sempre pulando, ó. Quatro de base. Ó. Tem uma, duas, três. Vou fazer aqui um total de vinte e três alcinhas, tá? Vinte e três alcinhas pulando quatro de base. Vinte e três. Vinte e três. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Vinte e três alcinhas, ó. Sempre pulando quatro de base. Um, dois, três, quatro. Vinte e três. E agora aqui, ó. Vai mudar um pouquinho. Vou fazer cinco. Uma, duas, três. Quatro, cinco. E vou pular três de base, ó. Um, dois, três. Vou no quarto. Minha primeira alcinha é que eu pulo três de base, ó. Um, dois, três. Vou até marcar aqui pra facilitar para todos vocês. Já deixa marcadinho. Marcadorzinho, um fiozinho de outra cor. Vou fazer aqui mais uma. Um, dois, três, quatro, cinco. Ó. Vou pular aqui três de base, ó. Um, dois, três. Vou no quarto. Embaixo. Já tenho duas. Um, dois, três, quatro, cinco. Vou pular. Um, dois, três. Vou no quarto. Sempre pulando três de base, ó. Um, dois, três. Vou fazer um total de treze alcinhas, de cinco correntinhas, pulando três de base. Treze alcinhas. Vamos lá? Vamos lá, meus amores. Aqui eu trabalhei treze alcinhas, pulando três de base. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Cai sempre aqui no meio, ó. Sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze. Treze. Olha onde caiu aqui, ó. Treze. Bem aqui. Deixa eu aproximar. Treze. Ó, bem aqui. Treze alcinhas, tá? De cinco correntinhas, pulando três de base. Treze. Correto? Aí caiu exatamente aqui, ó. Ó. Nesse último meio ponto aqui, ó. E agora, vou começar aqui o comprimento. Uma, duas, três, quatro, cinco. Agora eu pulo um, dois, três, quatro, vou no quinto. Minha primeira alcinha é de cinco correntinhas, pulando quatro. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, vou no quinto. Minha segunda alcinha, pulando quatro de base. Eu faço vinte e três alcinhas, pulando quatro. Vinte e três, pulando quatro de base. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Até aqui trabalhei vinte e três alcinhas, tá? Vinte e três alcinhas, que eu pulei quatro de base. Um, dois, três, quatro. Vinte e três. Aqui, ó, fiz onze alcinhas, vou completar aqui treze, que eu pulo três de base. Então, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um, dois, três. Vou aqui na quarta. Uma, duas, três, quatro, cinco. Ó. Bem certinho, ó. Lembrando que aqui eu fiz uma correntinha. E fui para o próximo ponto, um ponto baixo. Então, onde eu tenho uma correntinha aqui, ó, eu já fiz aqui uma diminuição. Então, eu não vou contar esse pontinho aqui, ó. Então, me sobrou, ó. Um, dois, três. Certo? Então, ó. Um. Onde tem a correntinha? Dois. E aqui, três. Então, bateu certinho, ó. Um, dois, três. Finalizo aqui com o baixíssimo, ó. Ó. Perfeitinho, ó. Um, dois, três. Certo? Porque, ó. Onde tem aqui a correntinha, eu não estou contando, tá? Eu fiz uma diminuição. E já fui para o próximo ponto e fiz aqui o ponto baixo. Então, eu só contei, ó. Um, dois, três. Correto? Então, eu fiquei com treze alcinhas pulando três de base. Treze alcinhas no total. Correto? Então, bateu tudo certinho. Treze nessa pontinha, treze na outra pontinha. Aqui no comprimento, vinte e três pulando quatro. Vinte e três pulando quatro. Agora, vamos lá. Vamos dar início aqui. Ó. Vou para a próxima correntinha aqui, ó. Na primeira, ó. Um baixíssimo. Na segunda, um baixíssimo. Aqui, ó. No meio, um ponto baixo. Faço. Uma, duas, três, quatro, cinco. Vou aqui, ó. Um baixo. Ó. Novamente. Uma, duas, três, quatro, cinco correntinhas. Vou para a próxima. Um baixo. Ó. É bem fácil essa segunda carreira. Uma, duas, três, quatro, cinco. Um baixo. Por toda a carreira, meus amores. Prontinho, meus amores. Ó. Trabalhei por toda a carreira. Pontinho baixo. Cinco correntinhas, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Novamente, finalizo onde iniciei com o baixíssimo. Na primeira correntinha, um baixíssimo. Na segunda, um baixíssimo. No meio aqui, ó. Um pontinho baixo. Certo? Agora, vai mudar um pouquinho. Agora, eu vou trabalhar seis correntinhas. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, ó. Um baixo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Ó. E aqui, um baixo. Seis correntinhas. Vamos lá. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E aqui, um baixo. Por toda a carreira, seis correntinhas, um pontinho baixo. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Trabalhei aqui, ó. Foram três carreiras de alcinha. Essa última aqui, eu fiz com seis correntinhas, tá? Seis correntinhas, um pontinho baixo. Vamos finalizar aqui, ó. Ela encaixa perfeitamente. Eu vou aproximar aqui. Isso. Colocar aqui bem de pertinho, pra não ficar dúvidas, tá? Ó. Vou finalizar aqui, juntamente com todos vocês. Ó. Seis correntinhas, tá? E finalizo aqui, ó. Com baixíssimo. Certo? Finalizei aqui. Perfeitamente. Ó. Agora, vamos lá. Ó. Vou caminhar aqui, ó. Com um baixíssimo, ó. Dois baixíssimos. Vamos lá. Três baixíssimos. E aqui, ó. Um ponto baixo. Certo? Ó. Agora, meus amores, ó. Eu vou laçar, e eu vou aqui nessa alcinha, e vou trabalhar, ó. Um pontinho alto, uma correntinha de espaço. O meu segundo, uma correntinha. O meu terceiro, uma correntinha. Ó. Vamos lá. Deixa eu colocar assim, de modo que vocês visualizem perfeitamente, ó. Agora sim. O meu terceiro. O meu quarto ponto alto, uma correntinha. O meu quinto, uma correntinha. O meu sexto ponto, uma correntinha, e aqui meu último, o meu sétimo. Ó. Ficando dessa forma. Sete pontos altos, separados aqui por uma correntinha. E aqui, ó. Um pontinho baixo. Vou repetir mais uma vez essa mesma dinâmica. Eu laço, venho aqui, ó. Um pontinho alto, uma correntinha. O meu segundo, uma correntinha. O meu terceiro, uma correntinha. Ó. O meu quarto, uma correntinha. O meu quinto, uma correntinha. O meu sexto, uma correntinha. O meu sétimo. Trabalhei aqui, ó. Dois, quatro, seis, sete. Sete pontinhos altos. E aqui, ó. Um pontinho baixo. Essa dinâmica, meus amores. Por toda a carreira do meu caminho de mesa. Eu vou concluir e logo volto. Prontinho, meus amores. Vamos lá. Já tomei nota, por favor. Nesta primeira carreira aqui, ó. Ficamos com o total. Precisa ficar para aqui as alcinhas pra bater certinho o meu bico, tá? Setenta e duas alcinhas. Sete e dois. Setenta e duas alcinhas, tá? Aqui o bico fecha perfeitamente. Eu vou ficar com o total de trinta e seis bicos. Contando assim, ó. Um, dois. Trinta e seis bicos. E bate certinho. Então, setenta e duas alcinhas. E trinta e seis bicos. Ó. Eu fecho aqui, ó. Onde iniciamos. Com um baixíssimo. Então, fechou perfeitamente. Certo, ó. Fechou aqui. Sete pontos altos, separados aqui por uma correntinha. Certo? Bateu tudo certinho. Então, vamos lá. Trinta e seis bicos. Agora, aqui no ponto alto, ó. Um baixíssimo. No espacinho aqui de uma correntinha. Vou trabalhar aqui, ó. Um pontinho baixo. Faço duas correntinhas. No espacinho. Um baixo. Duas correntinhas. No espacinho. Um baixo. Duas correntinhas. No espacinho. Um baixo. Alcinhas de duas correntinhas. Vamos lá. Duas correntinhas. Um baixo. Duas correntinhas. Um baixo. Ó. Estou fazendo aqui alcinhas, tá? Ó. Vou ficar com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas de duas correntinhas. Ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. Faço aqui, ó. Uma correntinha. Vou pular aqui o ponto baixo e o ponto alto. Vou aqui onde tem uma correntinha. Um baixo. Ó. Certo? Vou trabalhar novamente. Duas correntinhas. Um baixo. 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 Vou ficar, ó, com uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco alcinhas de duas correntinhas. Novamente, uma correntinha, pulo, ponto baixo, ponto alto, no espacinho aqui, um baixo. E repete as cinco alcinhas. Essa dinâmica por toda a carreira. Vamos lá? Prontinho, meus amores. Depois, coloquei assim, pra vocês visualizarem perfeitamente, ó. Então, meus amores, observem que eu tenho um bico aqui, ó, no meio do meu trabalho. Tanto nessa pontinha, como na outra. Aqui eu vou finalizar, ó. Aqui é o meio do meu trabalho, certo? Então, ó, eu vou contar aqui, ó. Um, dois, três, quatro, aqui é o meio, cinco, seis, sete. Já marquem com um marcadorzinho, com um fizinho de outra cor. Um, um, dois, três, quatro, aqui o meio do trabalho. Quatro, cinco, seis, sete. Sete. E cai bem certinho, ó, do primeiro ao sete. Aqui, ó, no meio, o quarto, ó. E vamos finalizar aqui. Só pra vocês saberem que nesses sete bicos aqui, eu vou trabalhar com o biquinho, tá? Tanto nessa pontinha, como na outra. Correto? Então, vou mostrar aqui. Agora, eu vou aproximar. Bem aqui de pertinho. Deixa eu colocar. Vamos lá. Agora sim, ó. Vou finalizar aqui, meus amores, ó. Fiz aqui, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco. E aqui eu finalizo, ó. Deixa eu colocar assim, de modo que vocês visualizem perfeitamente. Ó. Ó. Aqui, ó, onde iniciamos, ó. Uma correntinha. E aqui eu finalizo com o baixíssimo. Faço uma correntinha. Já posso aqui cortar o fio. Certo? Os arremates são feitos sempre da mesma forma. Finalizei aqui. Ó. E eu vou começar, ó. Finalizei aqui, ó. Eu vou começar aqui. Nesses sete bicos, eu trabalho dessa forma. Finalizei aqui, ó. Tenho esse, eu vou começar aqui. Vou trabalhar com o fim canto, pra dar um destaque aqui a minha peça. Não tenho, professora Carla, não tem problema. Só trabalhar com um fiozinho de outra cor. Meus amores, esse caminho de mesa, ele é bem econômico. Vou até mostrar aqui pra vocês, ó. Olha o que sobrou. Sobrou muito maxi, ó. Depois eu vou pesar o que sobrou. Pra falar exatamente pra vocês o que eu gastei aqui, tá? Em gramas, ó. Sobrou bastante. Então, uma peça excelente para as vendas. Então, deixa eu tirar aqui meu marcadorzinho. E vamos lá. Ó. Aqui, ó. Na primeira alcinha aqui, ó. Desses sete bicos aqui que eu marquei, ó. Nessa primeira alcinha aqui de duas correntinhas, ó. Aqui eu vou prender com um ponto baixo. E já vou escondendo aqui meu fiozinho. Agora eu vou aproximar aqui. Ó. Aqui eu faço. Um pontinho baixo. Certo? Vou subir aqui. Três correntinhas, ó. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Faço aqui um pontinho baixo. No mesmo espacinho. Um baixo. Nesses sete bicos, eu tenho que trabalhar dessa forma pra não ficar repuxando aqui no contorno. Um tornozinho aqui nessa parte dos aumentos, tá? Nas pontinhas. Vou para a próxima, ó. Alcinha aqui de duas correntinhas. Um baixo. Subo três. Subi aqui três, ó. Volto aqui, ó. Nas duas, nas duas alcinhas. Um ponto baixo. No mesmo espacinho aqui, ó. Um baixo. Ó. Tem um, dois picôzinhos. Vou para a próxima alcinha. Um baixo. Agora, eu vou fazer aqui o meu biquinho. Vou subir seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis correntinhas. Volto aqui, ó. Um baixo. Ó. No mesmo espacinho. Pontinho baixo. Ó. Dessa forma. Olha que lindo. Vou para a próxima alcinha. Um pontinho baixo. Subo três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. No mesmo espacinho aqui. Um baixo. Já estou aproveitando aqui, escondendo. Dois picôzinhos. Meu biquinho com seis. E vou descer dois picôzinhos. Estou mostrando. Bem de pertinho aqui, meus amores. Ó. Aqui. Deixa eu cortar aqui. Esse pouquinho que ficou. Ó. Agora aqui, ó. Um baixo. Vou subir três. Volto aqui nas duas alcinhas. Ó. No mesmo espacinho, ó. Um baixo. Olha que graça. Dois picôzinhos. Meu biquinho com seis. Desce dois. Ó. Nos sete bicos aqui, eu vou trabalhar assim. Agora aqui, ó. Entre um bico e outro, ó. No ponto baixo. Aqui, ó. Vou trabalhar meu relevo. Ó. Dessa forma. Olha que lindo. Vamos lá. Vou repetir, meus amores, só mais uma vez, tá? Para não ficarmos com dúvida. E depois eu já volto com meus sete bicos concluídos, tá? E depois eu mostro ali na parte reta como é feito. Mas não temos dúvida. Ó. Aqui eu trabalho um ponto baixo. Subo aqui as três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. No mesmo espacinho baixo. Ó. Na próxima alcinha. Um baixo. Três correntinhas. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Subi. Dois picôzinhos. Agora um baixo e subo seis. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Seis correntinhas. Volto aqui, ó. Um baixo. Na mesma alcinha. Um baixo. Vou descer. Dois picôzinhos, ó. Vamos lá. Vamos lá. Ficou bem prático aqui. A dinâmica. Do meu caminho de mesa. Nos sete bicos. Eu preciso fazer dessa forma aqui. Tanto numa pontinha como na outra. Pra não ficar repuxando. Tá, meus amores? Olha que lindo. Entra um bico e outro. Ó. Aqui, ó. Entra um bico e outro. Aqui no ponto baixo. Eu trabalho aqui, ó. O meu relevo. Ó. Olha que lindo. Ó. Eu vou trabalhar assim. Meus sete bicos. E eu logo volto com todos vocês. Prontinho, meus amores. Então, vamos lá. Tanto nessa pontinha. Como na outra. Ó. Um. Dois. Três. Quatro. No meio aqui. É do meu caminho. Ó. Cinco, seis, sete. Em sete bicos. Eu vou trabalhar dessa forma. Um. Dois. Três. Quatro. Cinco. Seis. Sete. Dois picôzinhos. Biquinho com seis. Dois picôzinhos. Entre um bico e outro. Relevinho. Em sete bicos. Tanto nessa pontinha. Como na outra. Certo? E nos demais. Nessa parte aqui. Ó. Pra não ficar com excesso. Vai mudar um pouquinho a dinâmica. Tá? E eu vou mostrar. Colocar aqui bem de pertinho. Então, vamos lá. Entre um bico e outro. Eu sempre trabalho o meu relevinho. Pra ficar bem bonito. Aqui no pontinho baixo. Ó. Ó. Nesse pontinho abaixo aqui, ó. O relevinho. Ó. Sempre tem o relevinho. Entre um bico e outro. Ó. Agora vai mudar um pouquinho. Na primeira alcinha. Ó. Lembrando. Eu vou repetir novamente. Sete bicos nessa pontinha. E sete bicos na outra. Nessa parte aqui, ó. Do comprimento. Tanto de um ladinho. Como do outro. Muda. Eu vou trabalhar da seguinte maneira. Pra não ficar com excesso. Certo? Um ponto baixo. Subo três. Volto aqui nas duas alcinhas. Meu picôzinho. Vou para a próxima alcinha. Um baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Um baixo. Formo meu picôzinho. Vou para a próxima. Observem que eu fico só com um ponto baixo. Certo? Ó. Só com um pontinho baixo. Deixa eu colocar aqui, ó. Isso. Ó. Só com um pontinho baixo. Subo três. Volto aqui nas duas alcinhas, ó. Pontinho baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Pontinho baixo. Eu vou ficar com um, dois, três, quatro picôs. Em todos os bicos, meus amores, eu fico com quatro picôs, tá? Em todos os bicos, eu fico com quatro picôs. Entre um bico e outro, ó. Aqui, ó. O relevinho. Ó. Pra não ficar com excesso. Combinado, ó. Quatro picôzinhos. Quatro picôzinhos. Vou mostrar novamente, ó. Na primeira alcinha de duas correntinhas, um baixo. Subo três. Volto aqui nas duas alcinhas, um baixo. Formei meu picô. Na próxima, um baixo. Subo três. Volto aqui nas duas alcinhas. Já formou o picôzinho. Vou para a próxima. Um baixo. Subo três. Volto nas duas alcinhas. Observe que eu fico só com um pontinho baixo. Subo três. Volto aqui, ó. Eu fico com quatro picôzinhos. Um, dois, três, quatro. Certo, ó. Quatro picôzinhos. Correto? E agora, ó. Entre um bico e outro, ó. Nesse pontinho baixo aqui, ó. Ó. Trabalho o meu relevo. E já damos aqui, ó. Continuidade. Na primeira alcinha de duas correntinhas. Vou trabalhar assim, meus amores. Por toda a carreira, tá? É bem fácil. É só repetição. E eu já volto com o meu caminho de mesa concluído. Prontinho, meus amores. Chegando aqui, ó. Fiz. Aqui, ó. Nessa parte aqui do comprimento. Pronto. Eu fico com onze bicos, tá? Onze desse ladinho. Onze desse. Com quatro picôzinhos, tá? Entre um bico e outro relevinho. Aqui, eu faço o meu relevinho. E finalizo aqui com o baixíssimo. Agora, eu volto com o meu caminho de mesa finalizado. Prontinho, meus amores. O meu caminho de mesa delicado ficou concluído. Olha que lindo que ele ficou. Uma peça rica em detalhes. Nas pontinhas, ficou com sete bicos, ó. E lá na outra pontinha, sete bicos. Dois picôzinhos. Biquinho com seis. Dois picôzinhos. Na parte do comprimento, onze biquinhos. Onze biquinhos. Com quatro picôzinhos. Correto? Passei bem certinho todos os detalhes. Agora, eu vou mostrar aqui bem de pertinho. Para não ficarmos com dúvidas. Olha que lindo. Que caminho de mesa. Maravilhoso. Vou pegar aqui, ó. Bem de pertinho. Todos os detalhes. Olha que peça linda. Muito rápido de confeccionar. O caimento, ó. Faz até, ó. Barulhinho. Lindo esse caminho de mesa. E bem econômico. Que é bem importante. Uma peça excelente para as vendas. Então, meus amores. Vamos aproveitar. Já peço a todos vocês. Para deixar aquele joinha. Que é bem importante para o crescimento aqui do nosso canal. Olha que lindo. Olha o biquinho de acabamento. Bem de pertinho, ó. Vocês gostam que eu mostro bem de pertinho. Olha que detalhe, ó. Vou pegar aqui bem de pertinho, ó. Essa foi a nossa aulinha de hoje. Encontro vocês no próximo passo a passo. Beijo, meus amores. Espero que tenham gostado. Se inscrevam no canal. Deixem seu like. E até a próxima. Tchau. 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 Legenda Adriana Zanotto